Oi, meu cipô, agora eu venho esse burro. Toda a Angelina é de ligo. Só depois da fome, ou antes da fome, não sei. Hoje eu vou dar uma dica que é um pouco trovão. Sei que funciona, porque eu tinha preconceito, mas eu já consumia, só que eu consumia de um jeito diferente, entendeu? Aí tipo assim, o que é que esta semente vai fazer na tua vida? Ora, vai controlar a diabetes, vai melhorar a saúde do intestino, vai te ajudar a emagrecer, porque tu sabe que a gente faz de tudo para emagrecer, né? Só que você emagrecer e não manter-se magra, isso é possível. Porque a gente come de tudo, né? A gente come tudo errado. Embora que é tão bom, ai meu Deus. Vamos lá. Controla a diabetes, melhora a saúde do intestino, ajuda a emagrecer, reduz o risco da doença cardiovascular, evita o envelhecimento, regula o colesterol e fortalece os ossos. Misericórdia, isso é a cura. Eu estava conversando com a minha amiga Eliana, que é a gente de saldo aqui da área, e com a minha amiga Gabi, que é a Gabriela. E ela falou que tem essa semente em casa, só que tem preconceito de usar. A partir de hoje, você não vai ter mais preconceito de usar essa semente, porque eu vou te ensinar um jeito certo de você fazê-lo. Eu, deixa eu ver, não, é porque é seboço, né? Mas eu estou com umas pedinhas aqui na minha boca, porque era só para me gravar um pedacinho, mas me empolguei com a situação e saí comendo. Diz logo assim o que é. Não sei se eu conto, eu não sei se eu quero virar mulher de pão pai sozinha, eu só compartilho com vocês essa novidade. Novidade, né? Que você já sabe que é... Vamos lá, meu. O que você vai precisar para emagrecer? Você que tem uma dificuldade para emagrecer, já fez de tudo e nada. Então, essa dica é bem viada. Não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição do vídeo. Não vai perder nenhum detalhe, tá certo? Você vai precisar de uma gelatina zero, diet, de morango ou a sabor que você quiser. Você vai precisar de duas colheres de chia cheia de sopa e 300 ml de água quente. Você vai levar a água no fogo, né? Vai esperar ferver e vai colocar a chia dentro. E logo em seguida vai colocar o pó de gelatina do jeito que você quiser, tá certo? O sabor que você quiser. Mas é importante que seja light, porque se você quer para emagrecer, você vai comprar uma coisa que não seja light. Conseguiu traduzir? E você sabe que a chia, ela é o pipoco do trovão, né? Porque ela incha no teu bucho, fazendo com que você perca a vontade de estar comendo, beliscando, porque ela age como um gel no teu bucho, na tua barriga, no teu estômago, tá certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar, botar água quente, acrescentar a chia e vai colocar a gelatina de sua preferência, o sabor que você quiser, deve que seja light. E vai descansar, deixar descansar de três a quatro horas, para ele ficar inchado, para ela ficar o pipoco do trovão, né? Porque você sabe que a chia, ela é o pipoco. Morreu Maria Preá. Depois disso, você leva na geladeira, de um dia para o outro, para ela ficar uma gelatina, para quando você enfiar o garfo, você lascar para dentro. No caso, assim, ó. Você vai pegar a chia e vai usar, antes das refeições, né? Faz de conta. Pela manhã, você acordou, bota uma colher na tua boca. Gente, não é ruim. Eu comi, eu quase que, eu não deixo de ficar pronto, porque eu pensei que ia ser, não ia ser original, entendeu? Mas é original, é o pipoco do trovão. Aí, o resultado, praticamente, é na hora, né? Aí, depois que você deixa descansar, fica melhor. Porque você sabe que a semente da chia, ela incha no teu bucho, né? E ele vai te ajudar a emagrecer, fazendo com que você fique com menos apetite, né? E você tem que consumir antes da refeição. Olha como ele fica, ó, no dia seguinte. Gente, é tão gostoso que é para comer só duas colheres. Uma de manhã e outra de noite. Aí, ou seja, mas eu me empolguei com a situação e comi uma, aí depois comi outra, mas não faço isso não, tá certo? Porque, tipo assim, eu e a Leandro da Silva Sala, a Leandro disse que tinha medo de usar a chia, mas não sabia como usar. Olha aí, ó, essa dica bem enviada para tu, entendeu? Porque, geralmente, a chia tem esse tchucu-tchucu, né? Aí, tipo assim, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês vão lá, porque também tem contras e indicações de pessoas. É grátis, você clica lá, cadastra seu e-mail, para você saber se você pode consumir ou não. Tem uma nutricionista lá, tem um videoaula, tem quatro videoaulas. A nutricionista vai dar dica passo a passo, não custa nada. E onde você pode encontrar a chia? A chia você pode comprar em supermercado ou em farmácia de produtos naturais, tá certo? Porque aqui na Paraíba eu encontro ela em tudo que é canto, mas na sua região, eu não sei, tá certo? Aí, tipo assim, ó. É, este link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês clica nele, vai direto na videoaula das meninas, e fica gorda, fica maga, fica linda, fica perfeita.